Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você quando sai passear com seu cachorro, você enrola a guia na mão? Pra estreitar aí o... a distância dele a você? Se você responder que sim, eu vou falar que você tá fazendo uma grande besteira, uma grande... uma grande cagada. Se o seu cão for um cão de pequeno porte, ok, não vai acontecer nada, não vai machucar sua mão, nem nada. Agora, se o seu cão for um cão de grande porte, você está correndo grandes riscos de se machucar. E quando eu digo se machucar, é de cortar a mão e de quebrar os dedos. E quem sabe até quebrar a mão. Vou explicar o porquê. Quando você enrola a guia na mão, fica uma parte presa na sua mão e a outra parte esticada. Pra quem tem cães grandes aí, de médio pra grande porte, o que pode acontecer é o seguinte. Se esse cão realmente te puxar com uma força a qual você não está esperando, ele pode fazer com que aquilo que estava enrolado, somente... ele trava, né? Ele estica, né? Então, ao esticar a guia, o que está enrolado na sua mão vai puxar tudo junto. E se você, por um leve desvio, se você não está prestando atenção, você pode sofrer aí um trauma muito grave de quebrar o dedo ou quebrar até mesmo a mão. A minha recomendação é o seguinte. Se você faz isso, não faça mais isso, senão você pode se machucar. Então, você vai fazer o seguinte. Ao invés de enrolar a guia na mão, você vai enrolar a guia como se ela fosse uma bangueira. Tá? E aí você segura só uma parte e deixa a outra parte solta. Se o seu cão te puxar a ponto que você sabe que você não vai conseguir segurar, que você não estava atento o suficiente, ele vai só esticar e a sua mão não vai estar no meio. Não enrola a guia na mão para não se machucar. Beleza?